Fala galera, aqui fala o Zeke. Pessoal, uma dúvida que o pessoal tinha sobre as Arcanas, tá meio confuso, tá meio assim sem entender. Eu tinha feito um vídeo, mas não postei, porque eu achei que o pessoal iria saber. Tá meio embaçado ainda, porque eu esqueci de parafusar o negócio do foco. Mas vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que tá as Arcanas, como é que funciona esse cupom de desconto, o pessoal não tá entendendo, pra tentar ajudar vocês. E eu fiz uma live hoje de manhã, runando, fazendo runas pra vários heróis. Deu bastante gente, o pessoal bastante interessado, a gente trocando uma ideia. Falando, pô, o que você acha dessa aqui? Pô, por causa dessa aqui do talento, da Ultimate, ajuda bastante. O que vocês acham? Eu tô fazendo várias, e eu pretendo, pessoal, comenta aí se vocês acham uma boa ideia, fazer um vídeo falando sobre Arcanas, Arcanas não, runas de Toplaners. E mostrando todos os Toplaners com as runas. Se ficar longo o vídeo, eu farei a parte 1, tipo de A até F, depois F1G, até Z, sei lá. O que vocês acham? Falando sobre cada classe, as runas que a gente tá fazendo, pra pro pessoal testar, que parece que vai funcionar muito bem, de acordo com as habilidades. O que vocês acham? Comenta aí. Vamos pro vídeo, que Deus abençoe vocês. Tamo junto, é nóis, maninha. Bom, pessoal, estamos aqui na tela inicial, o jogo está mais fluido, está bem legalzinho. Algumas pessoas estão falando que tem problemas no celular, essas coisas. Se você estiver enfrentando qualquer problema, vê algum bug, você me avisa aí nos comentários, pra eu já falar com a Tencent, né? O lag resolveu um pouquinho, aí algumas partidas ainda pegam lagado, mas creio que eles vão estar resolvendo isso logo. Estamos aqui nas Arcanas. Como funciona, pessoal? Vocês observam que eu tenho aquela moedinha azul ali em cima, né? Que eu tenho 100 dessas moedas. Como acontece? Quando você gira a roleta, ou seja, será, girou alguma coisa assim, você pode ter tido a chance de pegar Arcanas nível 2, nível 3, se você não vendeu, né? Aí você ia vender ela, você ia conseguir, sei lá, 5 de ouro, alguma coisa assim. Essa moeda azul é como se fosse um desconto, cupom de desconto. Por exemplo, eu vou pegar alguma aqui minha, que eu não utilize, sei lá, de nível 3 eu utilizo muito. Com juração, mudou o nome das Arcanas também, pessoal. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou perder dinheiro, mas vou dar um exemplo pra vocês. Temos aqui a atrocidade, certo? Ela está nível 1, eu tenho a de nível 1. Muita gente também ganhou várias Arcanas, cada Arcana ganhou 10, por causa disso aqui. Temos aqui, certo? Eu posso dar upgrade nela pra nível 2, por 100 moedinhas da minha, né? Se você não tiver nenhuma, ela vai sair, essas moedinhas, vai ser só ouro. Ou você pode dar direto pra nível 3, por ouro também. Se você tiver aquela moedinha azul, vai ser como cupom de desconto. Vamos supor, né, que eu quero evoluir pra nível 3, pronto. Vou utilizar meus cupons e vou gastar 1.950 de ouro, certo? Mas agora, vamos supor que você tirou essa atrocidade aí em uma roleta, alguma coisa assim. E aí você não quer utilizar ela, você não usa ela, você não acha boa. O que você pode fazer? Você simplesmente vai clicar nela e aí você vai falar, pô, eu não gosto dela. Ou se for uma de nível 2 que você não gosta, eu não gosto dela, o que eu posso fazer? Você vai clicar simplesmente, você vai clicar lá em Resetar. Você vai ganhar uma de nível 1 e vai ganhar fragmentos de Arcana. Aí pronto, resetou. Vocês lembram que eu tinha 100? Agora eu tenho 1.000, porque eu resetei uma de nível 3, eu ganhei 1.000. Se não me engano, cada 50 dessas aí equivale a 25 de ouro, alguma coisa assim. E aí eu vou pra uma outra cana que eu gosto. Por exemplo, eu gostei da Descontrole. E eu queria uma de nível 3, então eu vou de nível 1. E quando eu for transformar pra de nível 3, ele vai utilizar os meus cupons de desconto, os meus fragmentos, vai utilizar 1.000. E aí ele vai pedir menos ouro pra transformar pra nível 3. Isso aí pras pessoas que giraram roleta, tem muitas Arcana nível 2 e 3, é bom porque aí você vai fazendo, virar fragmento, e aí você pega uma Arcana nível 3 que você quer e transforma, entendeu? Aí você vai lá, pronto, e transforma que você vai consumir os seus fragmentos e o ouro vai gastar menos porque é como se fosse um desconto. Vale lembrar que, por exemplo, se eu tenho que utilizar 1.000 fragmentos e 1.590 de ouro pra fazer uma nível 3, se eu chegar na nível 3 e resetar, ela vai resetar por menos. Então eu não vou gastar a mesma coisa se eu quiser novamente passar de nível 1 pra nível 3. Eu tenho um prejuízo, então você tem que fazer isso em Arcana nível 2 e 3. Eita, Siri aparecendo aí. Já tô ajudando o pessoal, não precisa não, Siri. Então você tem que fazer isso em Arcana nível 2 ou 3 que realmente você não utiliza e não vai utilizar, porque aí você ganha fragmentos pra utilizar em Arcanas que vocês precisam. É basicamente isso aqui, pessoal, eu tinha dúvida, então eu espero ter ajudado vocês. Pessoal, só fazendo uma adição aí no vídeo, também agora temos algumas curiosidades que esses cuponzinhos, esses tickets que você consegue aqui nas Arcanas, você consegue também em eventos diários, né? Aqui lá que você pega por mês, essas coisas, esse ticketzinho, fragmentos de Arcanas, você consegue no negócio por mês. Você consegue concluir em missões também nos eventos, tal. Se você clicar bonitinho aqui, você vai conseguir alguns tiquetezinhos. E também, agora as Arcanas estão liberadas no nível 7. Do nível 7, lembra que você tinha que cada nível você liberava um negocinho das Arcanas que ficava aqui? Pra ir no nível 30, você podia colocar todas? Então agora, no nível 7, você libera todas. E aí você pode colocar normalmente, tipo, você vai colocando normal, tá ligado? É como se você tivesse todas, se você tivesse nível 30, só que você tá nível 7. Então pra fazer Smurf, o pessoal que tá começando agora também, é bastante interessante. Vamos continuar o vídeo aí, pessoal, pra dar essa adiçãozinha de como conseguir esses cuponzinhos, além de ser desfragmentando, né? Sei lá, resetando as suas Arcanias. É nóis. Galera, eu tive que fazer uma outra edição, porque tinha muita gente reclamando, ó, ai sumiram minhas Arcanas, não sei lá, apaguei cara, essas coisas. Não sumiu Arcana de ninguém, pessoal. Isso aí, eles mudaram o nome só. Eu entrei no jogo, tava aqui, ó, minhas Arcanias. Tem um barulho lá embaixo, mano. Minhas Arcaninhas aqui, tranquilinho, nível 10, nível 3, né, várias aqui. Eles só deram várias Arcanas de nível 1 pro pessoal, essas coisas. E no vídeo eu expliquei pra vocês aí como é que funciona pra fazer o upgrade, essas coisas. E acredito que vai ficar mais barato, porque como você consegue cupons durante o dia, fazendo eventos, essas coisas, você vai poder comprar Arcanas mais barato. Então eu só vi o jogo no quesito Arcanas melhorar. Algumas pessoas aí tão reclamando de lag, são poucas pessoas, pelo que eu vi, né, algumas reclamam, a maioria tá falando que não tá com lag, às vezes é o celular, às vezes alguma coisa assim, não sei, mas se você estiver fazendo, eu preciso de vídeos mostrando, né, eu falei com o pessoal da Tencent, então eu preciso de vídeo de vocês. Então você grava um videozinho, eu vou dar algum jeito de você me passar esse videozinho, mostrando seu ID, tudo certinho, o vídeo, mostrando lag, essas coisas, pra poder passar pra eles certinho e talvez conseguir alguma solução pra vocês. Mas as Arcanas não sumiram, tá tudo aí certinho, bonitinho, não tem nada disso de sumir, não tem que parar de jogar porque achou que sumiu as Arcanas, só mudou o nome, mas tá tudo aí certinho. E no vídeo eu expliquei como dar o upgrade, demorou? É nóis, mané. Hoje, no Stream Quest, eu vou estar fazendo uma live umas 10, 11 horas, runando, ensinando o pessoal a runar, trocando ideia com vocês, runando outros heróis. Eu já fiz de uns 8, 9, 10 heróis, não sei, Baldum, Darcy, vários heróis aí, pra quando tem assassino no time aniversário, quando não tem. E eu vou estar fazendo a livezinha também, pra trocar aquela ideia com vocês, e runar pra eu colocar no meu site, que vai atualizar em, acho que uma semana, o Manin vai editar, vai começar a fazer hoje, pra acabar o site, e ter, além das builds, ter as runas mais indicadas pra eles. A gente vai estudando tudo e testando junto, demorou? Hoje é runas, amanhã eu acredito que vai ter mais gameplay testando as runas também. Inclusive a Jorxã tá muito forte, eu fiz uma gameplayzinha com ela, tá sensacional. Se inscreve no canal, vê as playlists do canal, porque é pra ajudar vocês, e também vai ter vídeo todo dia aí, falando sobre as runas que ficaram melhor. Então eu vou pegar as runas de guerreiro, runas de sei lá o que, fazer um vídeo de runas de guerreiro, runas de top, runas de suporte, essas coisas pra ajudar vocês nessa atualização aí, que a gente vai aprendendo junto, demorou? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, ótimas vitórias, tomem cuidado na ranqueada, né? Já tem troca pra caramba, então tipo, meu, é complicado. Vai com o trio aí pra garantir, demorou? Tamo junto, é nóis maninho.